Manaus recebeu hoje a visita de mais um pré-candidato à presidência da República. Flávio Rocha, do Partido Republicano Brasileiro, focou a breve passagem pela capital em encontros com empresários. Flávio Rocha chegou em Manaus pela manhã. Entre os compromissos, esteve na sede do Conselho de Dirigentes e Logistas da cidade. O pré-candidato é um dos últimos a entrar na corrida pela presidência do país e defende ideias liberais na economia. Mas o discurso liberal entra em campo para consertar a economia. Não será apenas a defesa do Estado eficiente ou das privatizações. O que é importante é uma contestação indignada à inversão dos valores, o bagunçar para governar. Ataque à família, ataque às nossas instituições, que a única coisa que geraram foi a explosão de criminalidade. E os piores escândalos de corrupção da história. Flávio Rocha entra na disputa pelo partido PRB, que no Amazonas ainda não tem representantes para as eleições majoritárias estaduais. E a gente sabe do potencial turístico do nosso Estado, não é mesmo? Nós temos belezas naturais, simpatia das pessoas, tudo isso ajuda, mas não é o suficiente para trazer turistas e principalmente fazer com que eles voltem. Mas os visitantes não estão dispostos a passar por dificuldades por aqui não, viu? E acreditem, eles passam, eles passam sim, em muitas dificuldades. É o que a gente confere agora na reportagem. Segunda-feira, Teatro Amazonas cheio de turistas. Afinal, é o principal cartão postal da cidade. Mercado Adolfo Lisboa, aberto também. Cheio de gente comprando e conhecendo produtos. Bom, tirando esses dois atrativos, o turista no centro já fica sem opção. O resto, tudo fechado. Museu Casa Eduardo Ribeiro, Palácio Rio Negro, Palacete. Segunda-feira, definitivamente não é um bom dia para o turista desembarcar na cidade. Se nós estamos nos propondo a sermos uma cidade turística, a porta de entrada para a Amazônia, então nós temos que entender de turismo. Nós temos que entender que não é o turista que vai dizer, ah, eu só posso ir de atal. Não, o turista vem o dia que ele pode vir, o dia que ele está de férias. E nós temos que ter capacidade de estar aberto todos os dias com os monumentos, com as pessoas capacitadas para receber essas pessoas, sermos bons anfitriões a qualquer dia e a qualquer hora. Ah, e não são apenas os pontos turísticos no centro da cidade, não. Impa, Bosque da Ciência, SIGS, Musa, Parque do Mindu. Todos fechados na segunda. Só abrem a partir de terça-feira. E quando a gente acha que a situação do turista que vem ao Amazonas não pode piorar, a gente recebe um mapa como esse aqui, que é distribuído nos centros de atendimento ao turista. Por esse mapa aqui, aqui no Parque Lagoa do Japim, tem peixe-boi, arara. É, definitivamente o lugar é bem bonito, mas esses animais não tem por aqui não. E o turista vem atrás do que ele está vendo. Ele é atraído pelo que ele está vendo. Na hora que ele chega e que ele não encontra o que ele quer, então isso é muito decepcionante. Nós não podemos, e se é falta de profissionalismo, nós não podemos continuar trabalhando dessa maneira. Não mesmo. E a Prefeitura, que responde pelo Parque Municipal do Mindu, informou que às segundas-feiras o parque fecha para manutenção por causa do grande número de visitantes aos domingos. Os outros locais citados na reportagem também são fechados às segundas pelo mesmo motivo. A Prefeitura disse ainda que mantém o centro de atendimento ao turista no mercado Adolfo Lisboa, no centro. Já Amazonas Tour afirmou que tem investido sim na qualidade de serviços, processos e gestão para o turismo no Estado. É, mas tem quem não se importe muito não com essas dificuldades. Isso porque um grupo de mochileiros montou o acampamento na Praça da Saudade, no centro. E eles estão no local há cerca de uma semana e teve gente que achou que eles eram imigrantes. As barracas improvisadas chamam a atenção de quem passa. Eu passo aqui todo dia, né? A gente já não visto o acampamento, já tinha visto as pessoas, né? Há uma semana, essas pessoas se instalaram no gramado. São sul-americanos que viajam pelo mundo apenas com o que conseguem carregar nas costas, também conhecidos como mochileiros. O Bayron, do Equador, vive assim há nove anos. Antes do Brasil, ele passou por três países e justifica o acampamento em um local tão movimentado. Porque é mais seguro aqui com a gente, a gente todo tempo está ficando, mas no outro lado não fica sozinho. A Mili e o marido, Robert, vieram da Venezuela. Foram três dias de viagem, entre caminhadas e caronas de desconhecidos. Ele mora nas ruas há quase dez anos e convenceu a esposa a também vender pequenos artesanatos em países vizinhos. Ela conta que aceitou porque passava fome onde morava e decidiu tentar esse estilo de vida mais livre. Aqui estou muito contente, aqui de tudo. O que não é dinheiro para comprar, igual. Uma funcionária da Secretaria de Assistência Social do Estado esteve com um grupo na tarde desta quinta-feira, mas ela preferiu não gravar a entrevista. Disse apenas que nesse primeiro momento vai conversar com eles para saber se querem ou não sair daqui. E se essa for a vontade deles, o Estado pode oferecer um local para que eles passem o dia. Mas a gente não quer que chegue aqui um monte de gente da prefeitura e nos arranca daqui por livre e espontânea opressão. A gente tem que sair daqui por livre e espontânea vontade. Se por um lado alguns ficam impressionados com esse modo de viver, há também quem entenda as necessidades desses novos visitantes. Por eles não terem onde ficarem, aí eles buscam um espaço na cidade e ficam em qualquer lugar. A Secretaria Municipal de Assistência Social reforçou o Pomeio de Nota que ofereceu ajuda para o grupo. O local onde os viajantes podem ficar é o Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua, também conhecido como Centro Pop. O Acrítica na TV vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente volta a se encontrar amanhã às 7h15. Boa noite para você. Boa noite para você.